If I can make it there, I'm gonna make it anywhere It's up to you, New York, New York Eu sou Belma Grabini de Mello Becker da Casa da Sopa Bezerra de Menezes e vamos participar da Festa das Nações representando os Estados Unidos Nós vamos vender cachorro-quente, batata e outras comidas típicas e convidamos você a participar conosco da Festa das Nações Música 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 Música